A polícia prendeu duas irmãs que fazem parte de um grupo especializado em roubo de carro. Olha pra aí, olha, toda, toda abordada. Parece um gibi ou não parece? Parece! Parece um gibi da turma da Mônica. Olha, parece o cantor do Sepultura, não é? Olha pra aí, é a Simone Simária do crime! As coleguinhas do crime! É o quê? É em inglês. O que é que tá escrito ali nos peitos dela? Keep the faith. Não é? Keep the faith. O que é que significa, Jeg? Tenha fé. Olha aí. Tu sabe ler em inglês, mas não sabe a tradução. Estudar-se aonde? No CC Ará? Keep the faith. Olha? Sim, locutor do FM o dia. Keep the faith. É. Mas rapaz, me diga mesmo. Uma menina até bonitinha, não é? Não é bonitinha? Não podia trabalhar num shopping, numa loja de roupas, não é? Vendendo esmalte, maquiagem, tudo bonito. Não podia ser uma dupla de forró? Uma dupla sertaneja? Não poderia ser? Tato! Mandaram socar. Tato! 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 Obrigado.